A CIDADE NO BRASIL Nossos filhos também vão passar. Aqui damos abrigo e educação a crianças abandonadas. Jim, Tina, venham aqui. Eles foram abandonados nos portões do convento. São crianças muito especiais. Lola, eu já sei no que você está pensando. E eles são muito grandes. E um pouco estranhos. Olá! Olá! Essas crianças necessitam de amor. E nós dois também. Seremos uma família. Feche os olhos. Um, dois... E três! Sai daqui, Satanás! Crianças! Outra brincadeira? Jim e Tina são seres iluminados. Traversos como todas as crianças. E se não forem crianças inocentes interpretando a Bíblia errado? E se forem o exato oposto disso? Vocês não devem agir de acordo com a Bíblia. É a palavra de Deus. A Bíblia é fantasia. Isso aí não é geleia. Ele não acorda. Não podem mentir para mim. Mentir é pecado. Uma mãe deve confiar nos seus filhos. É a ira de Deus. Mas tem que prometer que aconteça o que acontecer, você não vai se levantar. Você promete? É a ira de Deus.